Olá, já ouvi uma frase que é mais ou menos assim O caráter de uma mulher é bem mais importante do que as suas curvas Alguma coisa assim Eu concordo com essa frase, ela faz sentido Não adianta um homem casar com uma mulher que anda com roupa sensual Que vai ser uma adúltera e não vai cuidar da casa, vai ser relaxada Verdade, o caráter dela, a integridade da mulher é muito importante E talvez o mais importante Mas também é verdade que eu nunca vi um homem se alegrar Se a sua mulher deixasse de se cuidar Se a sua mulher começasse a comer besteira sem cuidar do seu corpo Começasse a prejudicar a sua própria saúde E deixasse de se arrumar, de se vestir de uma forma bonitinha, agradável, jeitosinha E simplesmente fosse relaxada Eu nunca vi um homem se alegrar quanto a isso também Eu acredito que um homem se alegraria se a sua mulher fosse vaidosa Se cuidasse Não vai vai dar no sentido daquela pessoa que só pensa em se arrumar De que vai fazer cirurgia E não sei o que, não sei o que lá Aquela obsessão louca Não É aquela vaidade boa É você se cuidar Que vai fazer bem até a sua saúde É você fazer algo pra agradar o seu marido E da mesma forma Não tô aqui pra falar mal das mulheres Eu nunca vi uma mulher se alegrar Se o marido fica cuidando dos passarinhos E vendo o jogo de futebol Assistindo o jogo de futebol Deitado na cama Depois cuida dos passarinhos Volta a assistir o jogo de futebol E não quer nada com trabalho Não quer nada com nada Que é só moleza Vagabundagem A palavra correta, né? Eu li até no dicionário Vagabundear É ficar ocioso É você É você ficar Ficar realmente ocioso, né? Não quer nada com nada Uma mulher não vai se alegrar com um marido desse Você concorda comigo? Agora, se o marido Trabalha duro É lutador Tem sonhos Projetos Investe em si mesmo Né? Tá buscando um curso Tá buscando um aperfeiçoamento Tudo bem Tem Às vezes ocorre um contratempo Um desemprego Mas ele não vai ficar parado Ele vai correr atrás Vai se aperfeiçoar Se o emprego não vem Formal De carteira assinada Ele vai montar um próprio negócio Ele vai sair pra vender alguma coisa Vai consertar alguma coisa Vai fazer alguma coisa Né? E isso é bacana O equilíbrio É muito importante Tem maridos também Que trabalha tanto, tanto Que esquece dos filhos Esquece da esposa Mas eu não tô falando disso Eu tô falando de Vagabundear Né? De querer Só Moleza Mamão Com Minhoca Eu vou ler aqui na palavra de Deus O que ela diz A respeito disso Primeira Coríntios Capítulo 7 Versículo 32 E bem quisera eu Que estivesseis Sem cuidado Vou repetir E bem quisera eu Que estivesseis Sem cuidado O solteiro Cuida das coisas do Senhor Em como Há de agradar O Senhor Mas o que é Casado Cuida das coisas do mundo Em como Há de agradar A mulher Há diferença Entre a mulher Casada E a virgem A solteira Cuida das coisas Do Senhor Para ser santa Tanto no corpo Como no espírito Porém A casada Cuida das coisas Do mundo Em como Há de agradar Ao marido Ok? Então Nós lemos aqui A mulher Cuida em como Há de agradar Ao marido E o marido Cuida em como Há de agradar A mulher Um equilíbrio Aí Há uma Um certo Um certo Atos de cuidar-se De você Investir Um investimento Em si próprio Para agradar A outro E os solteiros Cuida em como Agradar o Senhor É isso aí Gente É Eu espero Que você possa Ter gostado Desse vídeo E outra coisa Até surgiram Outras coisas Na minha mente Por exemplo Uma mulher De repente Quer fazer uma surpresa Né? Casamento Tá abalado Tribulado Poxa A mulher pode chegar Fazer um prato Diferente Para o marido Mas olha só Vivemos no mundo Não quero generalizar Em certo ponto Não sei se usei o termo Correto Mas você vai me entender Nós vivemos no mundo Em que A mulher Tem se superado Em trabalho Há mulheres Que trabalham muito Né? Exercem cargos De liderança E outras coisas mais E há homens Que também Estão muito Vaidosos Cuidam muito Do 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 corpo Talvez até Exageradamente Né? É Eu não quero Entrar na vaidade Do sentido De Supérfluo Mas Eu quero Entrar no Equilíbrio Então Parece que O ponto Bacana Da coisa É entrar Em equilíbrio No equilíbrio Eu acredito Que sejam O resultado Das coisas Sejam Saudáveis Não irá comprometer Nossa saúde Não irá Comprometer O relacionamento Com a nossa família Não irá nos fazer Um mal Né? Um mal Um mal Assim que Que seja Por excesso De alguma Coisa De alguma Atividade Tá legal? E Eu tenho Dicas também De empreendedorismo De repente Se você desejar Em vídeos Aqui no nosso Canal E E outros Vídeos mais Pra você Se superar Pra você Acreditar E E vencer Né? Algumas áreas Da sua vida Bom Então é isso aí Eu termino Esse vídeo Né? Colocando Como ponto Principal É mantermos Um equilíbrio Mas Quando necessário Tomarmos Sair Da zona De conforto Né? Mas Manter Um equilíbrio Aí Que Deus O ajude Que Deus Nos ajude E nos abençoe A cada dia mais Bom Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau